E uma matinê marcou nesta segunda-feira o carnaval de muitas famílias. Na folia, músicas e o encontro de princesas e super-heróis. De mãos dadas, todos chegam à festa. O palhaço, o patatá e a chiquinha fazem parte da mesma família. No playground do círculo militar aqui na capital, borboletas e olha só, o Batman tranquilo no balanço. Enquanto o Batman e a borboleta se divertem lá fora, aqui dentro tem a Minnie, a princesa e uma galera inteira se divertindo. Tá divertido ou não tá? Tá! E a criançada não para. Direto da Disneylândia, a Minnie, dos castelos de princesa Branca de Neve. Da Liga da Justiça tem mais Batman, o estilo do Homem-Aranha, olha só o cabelo dele. E o charme da Mulher Maravilha. Os pais também não ficam para trás, cuidam dos pequenos e se divertem. A mãe entra na dança também, mãe, pai, filho, vai tudo junto, acompanha. Aqui, a mãe vira princesa do filho. Eu sou a princesa e o meu filho o príncipe. E para alegrar ainda mais o ambiente, o Robocop marcou presença. O melhor carnaval de Cuiabá, com segurança, a criançada vem, se diverte, tem eu aqui para animar a criançada, o pirulito e bom carnaval para todo mundo. Nosso circo militar está aberto à família do cidadão cuiabano, pode vir para o baile quem é sócio, quem não sócio. Uma folia que tem até premiação para a melhor fantasia. A melhor fantasia vai ser premiada com troféu, é fantasia de carnaval, né? Então o pessoal pode vir fantasiado que vai ter esse concurso que é muito bacana, é tradicional já aqui no círculo. E se a festa está boa, vai na ideia da Isabela de Três Aninhos. Está linda! Alô, bateria! É nosso amigo!